Se não for pra vida toda, nem pede pra namorar Senhoras e senhores, Edson e Hudson Perdoe-se em medo Mas é que eu já sofri demais Ainda é cedo Por isso eu tô a um passo atrás Melhor deixar assim, desse jeito que tá Não quero correr o risco de me machucar É bem melhor curtir, te conhecer melhor Não quero me apegar E depois fica só Se for só pra me iludir, apaixonar Depois largar Edson e Hudson Nem pede pra namorar Senhoras e senhores, uma salva de palmas Edson e Hudson Perdoe-se em medo Mas é que eu já sofri demais Ainda é cedo Ainda é cedo Nem pede pra me fazer sofrer Se for pra me fazer chorar Nem pede pra namorar Se for só pra me iludir, apaixonar, depois largar Nem pede pra namorar Se for só pra me iludir, se for só pra me iludir, apaixonar, depois largar Nem pede pra namorar Nem pede pra namorar Nem pede pra namorar Se for pra me fazer sofrer, se for pra me fazer chorar Nem pede, nem pede Nem pede pra namorar Se for só pra me iludir, apaixonar, depois largar Nem pede pra namorar Isso é sucesso do Henrique Diego Edson e Hudson